Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, o pior canal de Virtual Droid do Brasil, ok? Também do mundo, né? Hum, se você clicou nesse vídeo aqui é porque te chamou muita atenção, né, seu safadinho? Então você que é safado, essa skin de hoje aqui você vai gostar, skin sexy para o Virtual Droid. Então bora pro... Bom, aqui é a skin de perto, como vocês podem ver. Bom, eu não consigo ver os olhos dela direito, não sei se essa skin tem olho ou não. É meio preto ali pelo que eu tô vendo. Bom, ela tem uns cabelos brancos e longos e também, né, a roupa dela é daquele jeito, né, que vocês sabem, né? Não vou falar nada. E a skin aqui ela tá meio que de perto, então dá pra ver bastante dela. Bom, aqui é a parte da perna da skin. Ela meio que tem umas tornozeleiras ali muito legal e eu não sei se aquilo ali é uma sandália na perna esquerda, né? E aqui... Ah, o cabelo dela vem até as pernas, pra vocês verem o tamanho do cabelo dela. Bom, e na perna direita dela tem umas tatuagens muito daora ali também. E um pouco, tipo, acima das pernas eu vou censurar ali, tá censurado. Pra eu não ter problema com o YouTube. O YouTube não me dá strike, eu não restringi o meu vídeo. Então, né, é melhor assim. Eu não quero perder meu canal. E aqui é a skin deitada. Ela tá meio que pegando um bronzeado, tá até com os ombros assim. E essa skin é meio estranha a cara dela, sei lá, velho. Ela é esquisitinha, viu, essa skin. E aqui é a skin de costas, ó. O cabelo dela ali, a roupa dela toda preta. Ela tem cauda também, eu vi agora. Ela tem uma cauda. Acho que isso é uma cauda, né? Sei lá. É um rabo, não sei. Então, também o bom... A skin, a tatuagem dela na perna, dá pra destacar bastante também a tatuagem. Bem top também a tatuagem dessa skin. Então, essa foi a skin sexy para Virtual Droid 2. Com certeza vocês gostaram dessa skin, né, seus safadinhos? Quem me mandou essa skin foi a Panda Joga. Créditos a ela aí na descrição. O canal dela é link na descrição. Se inscreva aí, beleza? Pra ajudar ela também, que ela tem muito conteúdo da hora de Virtual Droid. Recomendo muito o canal dela, fechou? Bom, galera, se vocês querem alguma skin, comentem aí na descrição que eu vou tentar procurar ela e trazer ela pra vocês, ok? Que eu trago assim, com certeza. Eu tô com a ideia aí no canal de querer postar vídeo todos os dias. Então, é meio trabalhosozinho. Então, eu peço o apoio de vocês. Deixe seu like aí e se inscreva no canal, fechou? Essa tela tá preta só pra eu conversar mais aqui com vocês, ok? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Consegui editar ele pra vocês. Ainda bem que eu tô conseguindo editar o vídeo aqui pra vocês, ok? Tá bem editadinho, tá tudo jeitinho. Tô me esforçando bastante pra ficar bem top. Então, comentem aí o que vocês acharam. Se vocês querem vídeo todos os dias. Que eu vou tentar trazer aqui pra vocês sem falha, fechou? Comentem aí o que vocês estão achando da edição aí do canal, fechou? No que eu possa melhorar também. Lembrando que eu tô meio limitado. Não dá pra fazer tanta coisa assim. Mas o que eu puder melhorar e ficar bom, eu vou tentar, ok? O que for do meu alcance, galera. Muito obrigado a vocês que estão apoiando aí o canal. Que vocês estão me acompanhando, ok? Vocês são muito top, galera. Obrigado que vocês estão curtindo aí o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. Se você quer de paraquedas. E é isso. Só conteúdo top de Virtual Droid. Tá passando aí na tela agora os últimos vídeos de Virtual Droid. Clica aí no vídeo. Tá muito top também o último vídeo. Só skin top. Só vídeo de conteúdo top de Virtual Droid. E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo. E eu fui. Tchau. Clica aí, ó. Clica. Clica na tela. O vídeo tá aí. Só você clicar. Tá aí, ó. Tá aparecendo aí agora. Canal da Panda na descrição.